Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins e Marcel Costa. Olá queridos ouvintes da Rádio USP, começando mais um programa Autoral Brasil, sempre ao vivo aqui todas as quintas-feiras a partir das seis horas da tarde. Nesse espaço você encontra informação do mercado de música, conhece artistas, bandas da nova geração e tem um contato mais próximo com os profissionais mais influentes de toda a cadeia produtiva da música. Se você é músico e está buscando caminhos para alavancar a sua carreira profissional e divulgar o seu som, então o teu lugar é aqui com a gente. Lembrando que agora você pode participar do programa através do nosso WhatsApp, olha que legal, mandando perguntas para os nossos convidados. Então anota aí, 0 operadora 11 999 50 33 19. Vou repetir para você, 0 operadora 11 99 950 33 19. Tá? Pode mandar para a gente. E no programa de hoje tem ao meu lado convidados ilustres. Um deles é formado em Marketing, pelo Unixul, em Santa Catarina. Trabalha no ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, há 22 anos. E hoje atua como gerente das unidades São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Santos. Seja muito bem-vindo, senhor Marcelo Nascimento. Obrigado, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga trocar bastante informação com o pessoal que está ouvindo, com a galera da mesa aqui. Bacana. Marcelo, meu querido amigo, companheiro da música e agora do rádio, tudo bem? Lindos convidados, Marcelo, ouvintes, boa noite. E além do Marcelo Nascimento do ECAD, a gente tem aqui também uma dupla de peso, literalmente. Mentira, são dois magrinhos, mas o som é ardido. São nossos amigos aí de muito tempo, uma das bandas mais legais que eu conheço da cena underground. E pra celebrar amanhã, que é o Dia Mundial do Rock, nada mais legal do que trazer uma banda que representa o rock da nossa cidade. Então, eu tô aqui com Duda, Franco e Judas Malet, da banda Burlesca. Opa, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, pô. Boa noite aos ouvintes também. É isso aí. Vamos lá, então, pô. Então, eu acho que é importante a gente começar. Vamos começar conversando com o Marcelo, que eu acho que é uma dúvida aí que os nossos ouvintes já passaram pra gente pelas redes sociais. Boa, tantas dúvidas pro ECAD, né, Mar? Nossa, aqui na mesa também tem um monte, né? É. É isso aí. Então, Marcelo, eu acho que ia ser importante você explicar pro ouvinte, porque talvez muita gente não saiba o que de fato é o ECAD. Bom, o ECAD é uma associação civil-privada, sim, fins lucrativos, criada por uma lei federal, mantida por uma outra legislação de 98. E o principal objetivo do ECAD é centralizar, na verdade, a cobrança de direitos autorais e execução pública em todo o país. arrecadar dos clientes que usam sonorização e poder repassar pras associações que passam pros titulares, que são os compositores, os intérpretes, etc. Esse é o fundamental do ECAD, é poder conseguir enxergar a música sendo executada e conseguir repassar isso às sociedades pra entregar aos seus donos. Entendi. Então, acho que o ECAD, ele faz a arrecadação. Então, como que a gente, pra ilustrar pro músico que tá ouvindo, inclusive aqui pro Duda e pro Judas também, como se dá essa arrecadação e como que o músico consegue reter esse valor que é arrecadado das obras dele? Bom, eu tenho dois universos aí. Um é a arrecadação que é feita de quem usa a música, né? Pra ter uma ideia, a legislação, quando ela fala aonde tem a obrigação do pagamento de direito doutoral, ela relaciona tudo que tu imaginar que tem a música que possa ter algum tipo de benefício. Academia, casa de diversão, circo, clube, cinema, evento, evento junino, esportivo, hotel, motel, enfim, todo esse pessoal, pela legislação, ele tem que recolher o direito doutoral. Na outra ponta, tá a pessoa que vai receber o dinheiro, que aí sim é o titular direito, que é o autor, o compositor, editora, produtor fonográfico, músico acompanhante. E esse pessoal da outra ponta aqui na verdade são os titulares, a gente inclusive tem no nosso site, no ecade.org.br, um passo a passo do direito doutoral, até trouxe aqui, onde ele fala os cinco passos que um compositor ou um titular de direito tem que fazer pra poder receber os seus direitos. E o primeiro, claro, é se associar a uma das sete associações que existem no Brasil. As sete que criaram o ecade, no nosso site tem a relação de todas, endereço, etc. Ele tem que procurar uma que mais lhe agradar, que mais se encaixar com o seu ideal aí. Depois do titular, ele tem que cadastrar o seu repertório na associação, ele tem a obrigação de mandar a relação de obras que ele tem pra gente poder conhecer e colocar nosso banco de dados pro mundo todo saber que aquelas obras são dele. Sim, importante. É uma parte importante. A música depois, é claro, ela tem que ser tocada, executada publicamente, não adianta. A gente tá falando de execução pública de obras musicais, né? O usuário que faz o uso da música, que eu relacionei, que são vários, ele tem que pagar. A gente coloca isso porque é um ponto importante. Muitas vezes é executado no local, mas o cara é lá de implante. O titular não vai receber, não tem... Tudo bem, pode entrar na ação judicial e tal, mas isso, de forma imediata, ele não vai receber. E a execução pública da música tem que ser captada numa gravação. É claro que a gente tem distribuições, ela tem vários, alguns tipos. Sim. Óbvio que show é direta, o cara manda um roteiro musical. Eu, se eu receber na ponta do promotor do evento, eu recebo, na verdade, o valor. Ele me dá um roteiro musical, eu sei quem são os titulares, eu tenho que passar para essas pessoas, a verba líquida. Mas eu tenho também a distribuição indireta, que tem que enxergar essa música na captação. Essa música tem que ser enxergada na captação, esses pontos todos, se forem atendidos, essa pessoa tem que receber. E é assim que funciona. Parece fácil, mas a pessoa tem que... É um processo, né? É um processo, mas funciona, né? Entendi. Eu queria até fazer uma pergunta aqui para o Duda e para o Judas. Assim, vocês recentemente lançaram um álbum, eu já ouvi músicas de vocês nas rádios, e eu queria saber qual que é a relação de vocês com a associação que vocês têm, que representa a burlesca, se vocês já tiveram esse tipo de trâmite junto ao ECADI, já tiveram algum feedback nesse sentido? Eu acho que é até importante para o cara que está ouvindo entender como isso funciona do ponto de vista do músico. o lançamento da burlesca, ele é recente, né? Ele tem dois meses. Então, mesmo já tendo sido executado em rádio, a gente não tem um recolhimento prático do ECADI ainda. Mas como que a gente espera receber isso? A gente é associado com alguma das sete empresas que ele falou. Então, a gente tem esse... Essa parte está regular e a gente espera receber. O que a gente não entende muito bem ainda como artista e como um lançamento novo, é como isso é recolhido e fiscalizado no Brasil inteiro, em todas as rádios, em alguns lugares que a gente talvez nem saiba que toca. Eu vou dar um exemplo de disco anterior que a gente lançou em outros trabalhos. A gente já ficou sabendo de veiculação em lugares muito tempo depois. A gente não sabe nem se o usuário está pagando, se ele realmente é obrigado a pagar. A gente não entende o quanto que os bares são obrigados a fazer esse pagamento, né? A obrigação, ela existe para a legislação. A legislação obriga que a pessoa que execute a música... Porque a legislação no Brasil, ela parte do princípio seguinte. Que a música é um produto. E ela tem um dono. Sem dúvida. Então, é... Concordamos. É, exatamente. Isso é importante que, além do proprietário moral, o ganho patrimonial daquela música que alguém está usufruindo também é do compositor. Então, não adianta... Ah, não, eu respeito sim o compositor porque eu coloquei o nome dele aqui. Não. Mas essa história de retribuir ao trabalho que ele teve de compor, isso é fundamental. E aí é onde entra o ECADI. Todo mundo, pela legislação que eu elenquei aqui, ele tem uma obrigação de pagamento de forma maior ou menor. É claro que um show, uma casa de deviação, que eu toco uma música da tua banda, a matéria-prima da casa é a música. Se a música sair dali, ele não tem nada. Ele tem que pagar um fator de lei doutoral, que está no nosso regulamento, que é muito mais alto do que um restaurante que executa a segurança ambiental. Que está num nível, na verdade, muito menor. Sim. E ele não vende música, ele vende comida. Mas também se beneficia com a música, senão não colocaria ali. Na verdade, o foco é esse. Todos, sim, tem que pagar. O que eu quero reforçar aqui, inclusive, é essa organização. Como tu falou, eu conheci a banda há pouco tempo. Inclusive, lá no ECADI, a gente... Ah, conhecer a banda tem que saber, né? Quem é. Se o cara está cadastrado, se tem música aqui. E eu acredito, sim, que eu acho que a gente tem que... Vocês, na verdade, tem que procurar a sociedade e poder interagir um pouco mais para saber aonde está tocando, se tem show realmente, se é show, se é música ao vivo, se o local paga. Essa parte é fundamental para a gente poder entender da onde está vindo dinheiro. E quando vai vir dinheiro, né? Porque, de repente, eu posso estar achando que fiz um cadastro básico na associação e ele vai adivinhar as músicas que eu estou compondo. Não é assim. Eu acabei de falar que ele tem que... Eu te confesso... Eu te confesso que desses cinco passos eu fui lá no sistema botar o nome de todos os integrantes da banda e eu achei um só. Só um. O teu. Olha que legal. Ah, já veio preparado. Não, é verdade. Não, mas é importante, né? Quando falam, bom, a banda... Pô, deixa eu escutar a banda. Primeiro que a banda é rock e é um som bom. Então, já vou escutar um pouco mais. É verdade. Vamos situar o ouvinte aqui. A gente teve alguns problemas técnicos aqui no começo. Vamos lá. Agora está tudo certo. Viu uma... Ah, então está bom. ...fone no ouvido. Está tudo bem. Vamos situar o ouvinte. Vamos dar um trabalho. É. Bom, situando você, ouvinte, que ligou o rádio agora, é seu programa Autoral Brasil, aqui pela Rádio USP São Paulo, 93,7, Ribeirão Preto, 107,9. Hoje a gente recebe aqui o senhor Marcelo Nascimento, representante do ECAD. É um assunto interessante e eu acho que muito importante para você, ouvinte músico, que tem suas dúvidas. O nosso WhatsApp aqui já está bombando de tanta pergunta. É o que a gente esperava mesmo. Semana passada a gente recebeu aqui o doutor Roberto Melo. Da Abramos. Da Abramos, da Associação Abramos, que é uma associação. Então, para situar vocês, é o seguinte. A semana passada a gente teve o representante da Abramos, que é uma associação, que a gente falou sobre distribuição de direitos, de direitos autorais, certo? E hoje, com o ECAD, a gente está falando sobre arrecadação de direitos. Tá? Então, inclusive a gente trouxe aqui também o pessoal da banda Burlesca, que é uma banda paulistana aqui, que está em ascensão, lançaram um... o segundo disco, é isso? É. É praticamente o segundo disco, mas é uma banda que vive para isso, tem estúdio próprio. A gente lançou um EP anos atrás e agora é o primeiro LP. LP, LP. Alto titulado Burlesca. Legal. Legal. Bom, vamos ver do que se trata, então? Vamos ouvir? Opa. O que vocês acham? Acho que a gente ouve e depois a gente volta aí para os direitos e deveres. É. Ó, música burlesca não tem cura, é isso? Isso. Vamos ver se não tem, então. Não respeito seu preconceito estabelecido comigo, não seu perigo, nem inimigo. Pensamento antigo. Na multidão é pra voar, sair do chão, pois o mundo é de vocês, quero ouvir mais uma vez, então. Na multidão é pra voar, sair do chão. Pois o mundo é pra voar, sair do chão. Na multidão é pra voar, sair do chão, pois o mundo é de vocês, quero ouvir mais uma vez, então. Na multidão. Na multidão é pra voar, sair do chão. Na multidão é pra voar, sair do chão, pois o mundo é de vocês, eu quero ouvir mais uma vez, então. Na multidão. Na multidão é pra voar, sair do chão, pois o mundo é pra voar, sair do chão, pois o mundo é de vocês, eu quero ouvir mais uma vez, então. Tá aí, vocês ouviram a banda burlesca, com a música Não Tem Cura. Som zera, hein, rapaziada? Obrigado. É legal, aproveitando aí que amanhã é o Dia Mundial do Rock, a gente fez uma session especial aqui, trazendo uma grande banda que tá despontando aí aqui no cenário, já faz um tempo, quanto tempo na estrada? Uns quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos. Pois é, eu já acompanhando acho que desde o começo, né? Com certeza. Só queria deixar registrado aqui, essa música Não Tem Cura, a gente fez em parceria com a Cris Bottarelli, que é vocal do Far From Alaska. Olha que legal. Banda de Natal, só que detona aqui em São Paulo direto. Eles estão com várias turnês aí nos Estados Unidos, na Europa. Toca na Europa direto, França. Poxa, legal, bacana. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, é... Pra quem não conhece a banda burlesca, assim, eu já conheço eles há algum tempo. Eles têm um estúdio na Vila Madalena, super bacana. Então, eles vivem pra música, né? Me corrigem se eu estiver errado, tá? Mas, é... Quer dizer, a gente vê músicos com banda, batalhando pra tocar, fazendo entrevista em rádio, saindo pra show. Mas, além disso, vocês fazem música pra outras pessoas também, né? Trabalham com áudio e vídeo, etc. Vocês respiram música 24 horas por dia. Sem parar. Isso é uma filosofia de vida, né? Quer dizer, vocês não vivem só pra banda, né? Vocês vivem pra música. Conta um pouquinho isso pros nossos ouvintes músicos. A importância, também, de ter esse contato e trabalhar com o que gosta, né? Já que você resolveu seguir a sua carreira profissional como músico. Então, existem várias formas de ser músico, né? Conta um pouquinho dessa forma de ser músico. É... Com certeza. Ser músico não é só ter um grupo musical e tocar. Você acaba fazendo um monte de coisa, né? Então, no nosso caso, ali no estúdio, a gente faz trilha sonora pra empresa, trilha sonora pra longa-metragem, curta, gravação de áudio, vídeo, externa. A gente faz diversos tipos de mídia em audiovisual. É... E nisso tem, também, quem se desdobra pra dar aula, quem consegue outros braços com música ainda. Enfim, o show, né? O espetáculo, o concerto, é a ponta mesmo. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Até chegar lá, você faz bastante coisa ainda. É importante isso pros músicos terem essa ideia na cabeça. Que, se você realmente quiser ter uma banda, é 24 horas. É, imagina. Uma banda nada mais é do que uma empresa, hoje em dia, é uma empresa, que arrecada, que tem gasto. Sim. E que tem diversas etapas pra percorrer. E isso é diário, é diário. As bandas têm que saber isso. Que o trabalho, ele é contínuo, ele é todo dia. E em todos os âmbitos possíveis da profissão, né? Então, não só se apresentando, mas divulgando, conhecendo pessoas. Conhecendo onde vai ser o seu gasto, qual vai ser o seu gasto, onde está o seu público, como chegar no seu público, como fazer a sua música ser tocada. E eu sugiro mesmo, nós sugerimos, que vocês pensem os músicos 24 horas por dia nisso. Tem que viver a banda. Isso é fundamental. E sabe o que é interessante, Duda? Que esse é um ponto que 99,99% dos nossos convidados, sejam eles músicos ou pessoas que atuam na cadeia da música, todo mundo bate nessa tecla incessantemente. Incessantemente, então, eu acho que isso é algo fundamental pro pessoal em casa, colocar no papel e entender a música, a carreira de músico como uma carreira como qualquer outra. Como qualquer outra, como se fosse um médico, um policial, um professor. Exatamente. Exatamente. Bom, bacana. Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho, mas até direcionando aqui pra vocês, a gente tem um quadro aqui no programa que chama Fala Professor, que é encabeçado pela Dani Ribas, que é a nossa parceira aqui, e pela Karina Polly, que é uma pós-doc daqui também, que está fazendo o final do estudo dela em Londres, e também está pesquisando sobre música lá, né? Sobre economia criativa, na verdade, né? E elas fazem parte do programa, trazendo informação sobre o mercado da música, só que a gente resolveu pensar um modelo pra contar um pouco o que aconteceu com a música, né? Então, a gente fez uma gravação de 16 episódios com as duas, que é muito bacana. Então, a semana passada a gente falou um pouco da época do Napster, acredito que a gente fale agora sobre o tal do MP3. Então, vamos ouvir o que elas têm pra dizer? Bora! Ouvintes, estou aqui com a Dani Ribas pra dar continuidade à saga O Que Que Aconteceu Com a Música. Então, diante de todas as transformações da tecnologia que nós já conversamos, apareceram novos players, novos agentes da música, que perceberam as oportunidades que a tecnologia estava trazendo e que estavam provocando a indústria fonográfica. Principalmente quando a indústria fonográfica percebeu que a pirataria seria o grande inimigo desse primeiro momento da revolução da música. E a partir da descoberta do efeito da pirataria, surge a necessidade de pensar nos direitos autorais e na gestão desses direitos autorais, que impactou não só a indústria da música, mas as indústrias culturais como um todo. E que surgiram, a partir daí, diversos acordos entre países pra tentar combater a pirataria e novas tecnologias que trouxeram outras revoluções. E Dani, o que você tem pra falar sobre isso? A indústria fonográfica começou devagarzinho a entender que a tecnologia, a internet, o MP3, são coisas irreversíveis. E começou a se adaptar a esse modelo de negócio. Então, a indústria fonográfica começou a vender as faixas MP3 em suas lojas virtuais e começou a trabalhar os ringtones, né, para celulares. Foi uma época que a indústria, boa parte dos dividendos da indústria, começaram a vir da parte do digital com compra de fonogramas MP3 e de compra daqueles toques pra celular, que não eram musiquinha de celular, eram músicas mesmo. Isso movimentou um mercado gigantesco. Além de tudo, as indústrias fonográficas, principalmente as japonesas como a Sony, começaram a vender os aparelhinhos reprodutores de MP3. Quer dizer, então a gente começa a perceber que tem uma adaptação da indústria às mudanças tecnológicas. E aí começou a se recuperar um pouco aquilo que havia sido perdido em função da pirataria. É uma história bastante longa, a gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, mas pra mostrar que sem os atores desse mercado se adaptarem às demandas do mercado, esse mercado, ele não se desenvolve, né. Então a gente começa a perceber que os movimentos da indústria fonográfica e do mercado, eles têm que estar em sintonia. Porque quanto mais a gente for passando tempo, outras tecnologias virão e a indústria fonográfica vai ter que se adaptar. Então a gente teve, no começo da década de 2000, uma forte crise motivada pela baixa nas vendas dos formatos que tem em formato físico, né, o CD, o DVD, o disco. E agora, mais recentemente, começa a ter uma outra tecnologia, que é a tecnologia do streaming, e que começa a dar uma virada de novo nessa história. E essa história a gente conta no próximo programa. É isso aí, esse quadro foi o Fala Professor, com a nossa querida Dani Ribas, Karina Poli. Grande abraço pra vocês. Obrigado pela rica participação aqui no Autoral Brasil. E, Marcel, antes, a gente tem pergunta em WhatsApp, certo? Exatamente. Tá, antes, eu gostaria aqui de mandar um oi, um salve, pro pessoal que tá mandando material. Que tá mandando material tanto por e-mail, como na nossa página do programa Autoral Brasil, por inbox, né, que é fantástico. Isso aí, tem um monte de coisa bacana lá. Né, quando a gente fazia os programas gravados ainda, a gente chegou a catalogar quase 600 artistas. Né, isso é fantástico, é uma coisa que a gente não esperava. Pode mandar mais, que a gente quer trabalho. Exatamente. Então, assim, esse programa é dedicado a você, tá? Ao músico da nova geração. Mas eu sempre brinco, né, que a nova geração, eu não tô falando de idade, mas são músicos que não têm tanto espaço, assim, pra tocar o seu som. E aqui tem, né, porque a Rádio USP... Basta ser bom. É, a equipe aqui é fantástica. Exatamente. Então, eu quero deixar meu abraço aqui pro Marco Nalesso, tá? A gente recebeu seu material também. É, o Ricardo da banda Flores do Fogo, o Guilherme Spilac, a Carolina Vidigal, o Tim Max, vocês conhecem, né? Eu conheço. O Gil de Jorge, o pessoal da banda Verde Café, né? Sim. Que são os queridos aí também. Amigo aqui do pessoal, né? É, e um salve também pro nosso querido Ale Plotow, também um cara superativo aí no meio da música. Tá certo, Mar? Ah, é... Puxa, não sei se vai dar tempo, mas tem pergunta no WhatsApp, né? Tem sim, e falando em pessoal superativo no meio da música, quem mandou a pergunta pra gente foi a Fátima Tafo, irmã do Vander Tafo, né? É uma querida. Um doce pra muito maior guitarrista brasileiro. Só isso. Só isso. E ela fez uma pergunta pro Marcelo. Marcelo, ela tá perguntando como que o ECAD, como que é feito o recolhimento das músicas que tocam aleatoriamente em lojas? Bom, na verdade, a legislação autoral, quando ela coloca onde tem que pagar, ela inclui estabelecimentos comerciais, lojas, né? E o ECAD, quando vê a sonorização, ele entende que tem uma execução pública sim, e isso é cobrado como a mensalidade, através da metragem enquadrada da execução das músicas da loja. Ah, a gente vai, manda um fiscal, ele visita. Ah, ele faz o cálculo lá. Ele faz o cálculo, vai ver quantos metros tem, qual é a área sonorizada realmente do espaço, e essa pessoa passa a receber um boleto bancário pra todo mês ela recolher um valor pra poder usar as músicas do portfólio do ECAD, naquele mês. Isso, e aí o recolhimento, ele é feito através da associação do artista. Sim, aí o recolhimento do direito autoral por parte do usuário que tá usando a música, ele é feito através de um boleto, o ECAD recebe isso, e aí sim, ele vai descobrir, através de uma mostragem realizada, as músicas tocadas nos estabelecimentos, porque são coisas diferentes. Show, a gente tava conversando aqui antes, eu tenho um roteiro musical específico, com 10, 15, 20, 25 músicas, eu recolho na porta um percentual e eu sei as músicas que estão tocadas. Pra todos os estabelecimentos comerciais do Brasil, seria impossível eu pegar um roteiro musical de todas as obras que tocam. Tu imagina eu chegar na frente da, sei lá, de uma loja de varejo qualquer, pra não fazer propaganda, e falar o seguinte, olha, vou gravar 24 horas por dia, é impossível. Então, de forma amostral, na verdade o ECAD, ele tem um sistema amostral que ele não inventou, ele copiou do mundo. Aqui no Brasil, a gente foi certificado pelo Ibope Inteligência, que na verdade mostrou pra gente como teria que ser feita essa amostragem, pra não ter nenhum tipo de risco pro compositor. E com essa amostragem a gente vai lá, enxerga as músicas tocadas e consegue repassar pras associações, repassar pros seus titulares. É claro que quanto mais gente tocada, mais lugares, obviamente recebe muito mais, né? Claro, sem dúvida. O Marcelo, vou aproveitar, deixa aqui, também vou trazer uma pergunta aqui, vou trazer de casa, tá? Da esposa. Aí complica, hein? É legal, mas ela trabalha na área de eventos também, tá? Eu acho bem interessante. Ela quer saber o seguinte, como é feito o repasse dos eventos quando a apresentação é de DJ ou de banda que toca covers ou versões? E quando não é informado o repertório. Como que é feito esse repasse? Boa pergunta. Bom, vamos lá, vou pegar em duas partes aí. Primeiro, quando é feito um som ao vivo, se é o que eu tô entendendo, mesmo sendo cover, eu tenho o set list, eu tenho o roteiro musical com os compositores, que é o que me interessa. Isso tem que ser mandado previamente? Previamente. Quando é um show, a legislação, na verdade, ela não obriga só o pagamento. Ela obriga o pagamento e envio de roteiro musical. São duas coisas que eu tenho que fazer. Só uma não adianta pra mim. Entendi. Eu não tenho como receber e não repassar. Não tem fundamento. Claro. Então, mesmo sendo um cover, uma música internacional, etc., eu vou respeitar aquilo que o promotor do evento me passou no roteiro musical. Ele tem que assinar, ele tem que falar aquilo, bom, eu vou tocar no meu show, músicas do Lesca, ICDC, Gans, etc., pronto. Ali eu sei não só da banda, mas sim dos compositores. E aí eu consegui descobrir. Pra aqueles que não tem roteiro musical, que a descrição tem que ser indireta, que aí não é show, é música ao vivo, ela cai na mesma mostragem que eu comentei. Exemplo, um barzinho com música ao vivo. Ele contrata a mesma banda toda quarta-feira, de forma consistente, durante o ano inteiro. Esse cara paga uma mensalidade pro E-Card. O E-Card vai lá uma vez por mês no bar dele, se ele for lá de implante, e vai gravar isso. Eu tenho pessoas que saem na rua, eu tenho técnicos de distribuição. Eles têm uma obrigação contratual de ir até o local gravar, ou fisicamente, ele vai lá e fica com o gravador, ou então ele grava. A gente tem um casezinho com o gravador, ele lacra isso no local e pega no outro dia. Olha que interessante, eu não sabia disso. Quantas pessoas têm pra fiscalizar isso? O que eu ia fazer? No Brasil. Pra fiscalizar as músicas tocadas ou a cobrança? Ao vivo, as músicas tocadas, esse processo de ir lá e conferir o repertório que não é declarado pelo artista, ou pela casa, que não é repassado pra vocês. Pra vocês saberem o repertório. Bom, a gente tem várias situações distintas e uma é a música ao vivo. Sonização ambiental é um pouco mais fácil, porque a gente tem uma mostragem que leva em conta o que toca em rádio e TV. Então, eu já tenho isso no banco de dados. Pra música ao vivo, eu tenho quatro funcionários aqui em São Paulo. Então, eles têm uma programação, que isso de forma automática chega no mesmo dia pra ele. Ele vai até o local e gruda esse case lá. Ele fala com o dono da casa, olha, teu evento, a tua casa paga de doutoral, eu tenho que distribuir. Então, hoje, nesse dia, tu foi sorteado e eu vou gravar as músicas tocadas aqui. Eu tenho quatro caras no São Paulo inteiro, exatamente. É bem pouco, né? É muito pouco. Não, eu tenho dez pra cobrar, quatro pra fazer, mas... Como a obrigação do roteiro é do usuário, do cliente que toca música, pra outros segmentos fica mais fácil, porque eles já mandam isso, né? Claro. Quer dizer, o cara, quando vai lá e recebe um boleto pra pagar um show, eu só mando o boleto pra ele pagar o show quando ele me manda o roteiro musical. Ele nem recebe o boleto. Claro, claro. E muitas vezes o próprio dono do estabelecimento, mais do evento, né? Não, acho que nem do evento, acho que o próprio músico, né? A gente recebeu a Thay Galega, por exemplo, no programa passado aqui, ela é associada e ela sempre envia o repertório dela previamente, antes dela tocar no show. Pra associação? Pra associação. Pra associação. Pra Abramos. Pra Abramos. Ela envia previamente pra poder... Avisar que vai ser tocada. Isso é muito legal, tem muito músico que não sabe disso. Muito. É, as bandas mandam não só o roteiro, mandam também a agenda, né? Exatamente, a agenda. Ela manda a agenda dela, né? Manda a agenda dela. Muita gente manda a agenda inteira, olha, eu vou fazer eventos em tais lugares no mês, em cidades tal, tal, tal. É. Quer dizer, isso ajuda muito. Então, a Lucas Tava Brilesca é, novamente, como é muito recente, né? Só dois meses de lançamento. Então, a gente tá começando essa parte exatamente agora. Esse processo de agendamento, de eventos, de shows, enfim. Exatamente nesse momento. Essa informação de que mandar previamente pra associação, pra Abramos, seja ou outra associação, se canto. É boa essa informação pros artistas, né? É como se avisasse, vai lá cobrar a casa. Exatamente. Você tem que ser associado, obviamente, né? Porque tem um mito, né? A gente tem que ser associado e a casa tem que também estar cadastrada. Ou o evento, né? Ou o show. O evento, a casa. Tem que estar pagando, mas... Um grande mito, eu diria. Já ajuda, né? Se não tiver pagando, não tiver cadastrada, eu tenho como correr. Antes de acontecer o fato, né? Porque depois fica complicado. É, é, exatamente. Eu, pessoalmente, toco São Paulo profissionalmente, desde os oito anos, são treze anos tocando. Eu conheço praticamente quase todos os músicos da cena aqui. Da noite aí, né? E eu diria que 95% não tem a menor ideia. Não, não tem. A gente sabe. Eu diria até que 90% não sabe o que é o ECAD. O intuito do programa, inclusive, Duda, que a gente já se conhece já há um bom tempo, o intuito do programa é exatamente esse. Esclarecer, né? Nós, músicos, né? Que estamos aí na batalha há tanto tempo, criamos o programa exatamente, pra trazer essa moçada nova, né? Essa nova geração da música brasileira e seus diversos gêneros, porque aqui a gente não se prende ao rock, né? A gente mostra música boa, feita, música nacional. E pra também trazer profissionais de toda a cadeia produtiva da música, né? Pra justamente trazer mais informação ao músico. Esclarecimento, né? Que nem, por exemplo, perdão, a gente fez uma entrevista, uns programas, quando era na época gravado, com o Juliano Polimeno, que é o CEO, que é o dono da PlayX, que é uma plataforma de monitoramento para o artista. Ou seja, o artista tem a possibilidade hoje de ter controle da execução da sua obra. Exatamente. É isso que eu ia te falar, Judas. Quando você falou, ah, uma música do Burlesca, tocou no interior de uma cidade X. Então a PlayX é uma plataforma que você, pelo ISRC da sua música, ela consegue identificar todas as execuções em rádio web, em TV, em rádios normais, enfim. Então, além de você saber onde está tocando, ela te dá também uma lista, por exemplo, de possíveis casas de show. Você está tocando muito em Minas e não sabe. E aí ela te dá a lista de casas daquela região, pra você entrar em contato, pra eventualmente agendar um show, pra você fazer o mapeamento da sua carreira. Esse tipo de informação também seria pertinente de passar pra uma associação, onde se está tocando. Mas o Ecard, ele tem conhecimento da PlayX, né? Sim, sim. A gente, na verdade, não usa nenhuma plataforma, porque a gente tem esse trabalho e recebe essas informações do próprio produtor. Porque a legislação, quando ela fala do pagamento, ela fala quem paga, quem promove, quem se beneficia com o evento, e também dá a obrigação pra ele mandar as informações. Então, no caso do titular, do compositor, da banda, que comentaram aqui, é importante sim. Eu fazer duas coisas. Além de se filiar, fazer esse passo a passo todo, que a maioria não conhece, e muitas vezes a gente se depara com promotores de eventos, que vão no Ecard, que também são titulares, são compositores. E eles não fazem a mínima ideia. Ah, vim pagar, mas nunca recebi. Mas o senhor é filiado a quem? Filiado a o quê? Não sou nada. A gente cria uma briga sem saber. É um mito de que o Ecard é uma... Não, tem a obrigação de conhecer o cara sem ele me procurar. Contra o artista. Na verdade é essa. Entendeu? Ele é assim, ó, eu fiz uma música, o Ecard tem a obrigação de me pagar, mas eu não... Sim. Se eu não me associei, e eu não faço parte do portfólio do Ecard... Como que o Ecard sabe que... Eu não te conheço. Então, quanto mais a gente falar sobre isso aqui... Tem uma série... Perdão. Tem uma série de perguntas aqui, inclusive... Em três horas de programa, não daria tempo de colocar tudo que veio pelo WhatsApp aqui. A gente, obviamente, vai encaminhar pro senhor. Aí, se o senhor puder tirar as dúvidas. Porque eu acho importante ter esse esclarecimento do Ecard, né? Porque é um órgão extremamente importante pro músico, né? E eu acho interessante o músico saber como realmente funciona o Ecard, né? Antes da gente sair discutindo, fazendo reflexões até um pouco complicadas. Eu acho que é por falta de informação. E por isso a gente trouxe o senhor aqui e... Vou dizer mais. Temos que trazer o senhor de novo... Pra gente esclarecer mais dúvidas de outros campos, né? A gente pode mais pra frente trazer o Marcelo e o Dr. Roberto. E o Dr. Roberto Belo da Rosa. Aí eu não vou conseguir falar, porque o Roberto é o campeão, né? Eu acho exatamente essa a parte mais importante, mais urgente... Da parte dos músicos na indústria fonográfica no Brasil. Informação. Informação. O músico precisa saber o que ele tem que fazer pra sua música ser tocada. Onde ela será tocada. Como que cobra. Quem cobra. Como que faz. Como que esse boleto chega no Ecard. Como que volta pra ele. Exato. E tem muito uma coisa, uma celeuma entre os músicos. De que parece que a coisa vai chegar pra você, né? Você vai fazer a música boa o suficiente. E olha, tem muita música boa. Tem. O suficiente. Todas essas bandas que você falou aí, que mandaram, eu tenho certeza que tá cheio. A Verde Café, por exemplo. É verdade. Olha, músicas que tocam nesse programa aqui, amigos nossos. Tá cheio de banda boa no Brasil. E não só rock, cheio de artistas incríveis. Mas falta informação. Exato. Falta informação de como produzir isso. Como chegar inteiro. E não pela metade. Exato. É o mais... Acho que é o mais importante. É verdade. Diga lá, Mar. Não, pô. Eu tô aqui viajando. É, pô, pô, pô. É, não, mas tem razão. Tá precisando pensar do Duda. Vamos lá. Dezoito horas, cinquenta e quatro minutos. Estamos terminando, quase terminando o programa aqui. É, eu queria agradecer a presença do senhor Marcelo Nascimento, representante do ECAD. Muito obrigado, Marcelo, pela tua presença. E espero que o senhor possa vir ao nosso programa tirar mais dúvidas e questionamentos aí do nosso ouvinte músico. Ah, eu que agradeço o convite. Quer dizer, fiz amigos novos aqui, não conhecia a banda. Opa. É, o pessoal da rádio. Eu vou estar sempre à disposição. Então, me dá uma ligada que a gente... Eu quero vir. A gente começou a falar e falo pouco, né? Duas perguntas, três aí... Exato, passa voando. Passa voando. A gente sabe que tem mais muita coisa pra responder. Todos que estiverem aqui podem mandar, me manda ou manda direto pra Natália. Tá pra Natália. Que a gente responde sem nenhum problema. Porque a central de vocês é no Rio de Janeiro, tá? Pra quem não sabe, a central do ECAD é no Rio de Janeiro. É, aqui é uma unidade de negócios que a gente tenta fazer toda a arrecadação. A distribuição é feita por lá. Mas, enfim, o que eu prezo aqui é fazer que as pessoas entendam o que é o ECAD. Ou, pelo menos, procurem a informação no site do ECAD. Procurem uma associação das sedes que existem. Tem lá uma relação. Aí tem que enxergar o que mais se adapta ao seu interesse aí. E começar esse passo a passo pra depois de tudo isso organizado, aí isso começar a fomentar o negócio. Exato. Porque, cara, a música que eu escutei da banda aqui é sensacional. Ela vai pra relação do tiozinho aqui, 50 anos, mas escuta rock, né? Vai pra relação. Aquela hora de academia vai entrar a boleja. Então, cara, uma música dessa não pode ficar de fora do cenário. E tenho certeza que se chegar a informação, cadastro, relação de música, ela vai ser enxergada em vários lugares, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Eu tô à disposição. Quero voltar quando puder. Sim. Eu já tenho o seu telefone. Agora é mais fácil. Agora sim. Agradeço também aqui ao Duda. Pô, muito obrigado, Pô. Tá, obrigado, banda burlesca. Aqui. Fala, Má. Diga, Má. Você esqueceu do Judas, tadinho. Como eu ia falar o Judas aqui? Judas e o Duda aqui, queridos amigos, já há um bom tempo. Acho também bom a gente mandar um abraço pro Rosalem e pro Edu Ramirez, né? Baterista e baixista, o restante da banda. Estão nos ouvindo lá no estúdio. Ah, sem dúvida. Bacana. Obrigado, Pô. Obrigado, Má. Obrigado aos ouvintes pela oportunidade também da gente aqui. Foi bem bacana. Quer dar o site? www.burlesca.com.br É rapidinho também agora. A gente acabou nem tocando no assunto. A Burlesca tem um estúdio, Estúdio Mariposa. Tem site? Algum? Estúdio Mariposa.com.br É um estúdio na Vila Madalena. A gente faz tudo de audiovisual. Produz bandas. E é isso aí. Vila Sonora. Vila Sonora. É isso aí. Bacana, gente. Estamos estourando no tempo aqui. Marcel, pra os ouvintes mandarem perguntas, sugestão de pauta, rapidão. Então, só entrar em contato com a gente pelo e-mail ouvinte.br ou pela nossa página no Facebook, facebook.com.br programa Autoral Brasil. Também aproveita, segue a gente no Instagram, arroba Autoral Brasil. Se você gostou da música que tocou hoje, das músicas dos outros programas, a gente tem uma playlist no Spotify chamada Programa Autoral Brasil. É isso aí, pô. Bacana. A gente vai finalizar. Agradeço de novo, novamente, vocês. Obrigado pela presença. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui. Programa Autoral Brasil, toda quinta-feira, a partir das 18 horas, ao vivo. Hoje, com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui. Mas a gente vai terminar o programa com o Renato Limongi, que é um artista super, super, super bacana também. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Com a música Pra Nunca Mais Voltar. Isso aí. Pra nunca mais voltar é ótimo. Pra nunca mais voltar. Joia, beleza? Vamos aí, não é um recado para os ouvintes, hein? Então tá. Então, semana que vem tem mais programa Autoral Brasil, aqui pela Rádio USP. A gente te espera lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Deixa então dizer o que é pra ser Deixa então querer o que for Deixa então pensar e esquecer para crer Deixa que o tempo vem e passa por você Deixa que o tempo vai e passa sem se ver Deixa então pensar e esquecer para crer O que eu não vou mais pensar No que fazer No que vai te mostrar A Rádio USP apresentou Autoral Brasil, a música além do palco, com Paul Martins e Marcel Costa E aí A Rádio USP